A bordo de um porta-aviões, os marinheiros têm a oportunidade de pular do enorme navio no meio do mar durante sua missão, que dura meses. Isso é feito sob a supervisão rigorosa de guardas anti-tubarões e atiradores estrategicamente posicionados no convés, prontos para avistar tubarões. As plataformas de voo dessas embarcações podem estar a até 18 metros da superfície do oceano. Houve casos em que tubarões invadiram essas sessões de natação, interrompendo o tempo de lazer dos marinheiros. Mas por que eles arriscam suas vidas dessa maneira? Em 2020, houve um incidente em que um tubarão de 2 metros e meio se aproximou de um grupo de membros da Guarda Costeira Americana que estavam nadando no meio do oceano pacífico. Um oficial encarregado de vigiar os tubarões durante a sessão de natação conseguiu avistar o monstro quando ele estava a apenas 9 metros de distância dos seus companheiros. Os marinheiros a bordo do Cutter Kimball da Guarda Costeira tiveram que disparar tiros para afastar o monstro marinho e proteger seus colegas na água. Felizmente, ninguém saiu ferido durante o encontro. As sessões de natação são uma tradição importante para os marinheiros navais dos Estados Unidos. Quando foram iniciadas, eram uma oportunidade para os marinheiros tomarem banho, já que não havia fornecimento constante de água naquela época. Hoje em dia, são vistas como uma pausa necessária para os membros da tripulação relaxarem e liberarem o estresse. O oficial comandante geralmente verifica se o mar está propício para os marinheiros darem um mergulho aquecido, verificando a temperatura da água do mar antes de instruir o capitão a notificar todos os departamentos do porta-aviões. Nem todos os que participam de uma sessão de natação têm a sorte de desfrutar da temperatura adequada. Às vezes, membros da tripulação a bordo de um submarino tiveram que participar dessa tradição naval centenária em mares gelados. É um evento muito procurado, pois os marinheiros têm a garantia de se divertirem nadando em uma quantidade tão vasta de água do mar. Mesmo que sejam instruídos a ficar perto do porta-aviões, ao se preparar para pular, às vezes os marinheiros se envolvem em uma competição lúdica para tornar a experiência ainda mais divertida. Algumas competições envolvem marinheiros se vestindo com fantasias antes de mergulhar na água, enquanto outras consistem em batalhas entre marinheiros pelo salto mais longo ou mais habilidoso. Para os marinheiros que participam dessas divertidas sessões de natação, elas se tornam uma memória distinta, mesmo para veteranos aposentados que agora vivem em terra firme em tempo integral. Durante uma sessão de natação, os marinheiros podem saltar de um dos elevadores na Baía do Hangar. Os elevadores os levam a uma altura de 9 metros, que é a altura padrão de uma plataforma de mergulho olímpica. Os marinheiros devem saltar apropriadamente do elevador para o oceano ou correm o risco de quebrar um osso ao entrar na água de forma incorreta. Após desfrutar de uma longa pausa para nadar nas águas mornas, os marinheiros são trazidos de volta ao navio escalando as redes de carga implantadas pelos mestres de carga ou pelas docas de atracação do navio. Uma tradição naval adicional em sessões de natação são as festas na Praia de Aço. Esses eventos de piquenique envolvem marinheiros tocando música e cozinhando churrascos no convés de voo para seus companheiros, enquanto se banham no mar. O evento gastronômico geralmente é patrocinado pelos departamentos a bordo do navio. Um porta-aviões médio carrega cerca de 5 a 6 mil marinheiros de uma vez. Essa magnitude de tripulantes requer uma quantidade igualmente gigantesca de refeições para alimentar todos eles. É essencial que os marinheiros estejam bem alimentados devido à sensibilidade de suas operações. Eles precisam estar fortes, alertas e prontos para a batalha o tempo todo. Seu estado de fome ou falta dela desempenha um papel importante na eficácia dos marinheiros a bordo de uma embarcação. E é por isso que os especialistas culinários em um porta-aviões trabalham incansavelmente para garantir que as refeições estejam sempre disponíveis para os marinheiros. Cerca de 17 a 18 mil refeições são produzidas todos os dias em um porta-aviões. Houve outros ataques de tubarão a marinheiros navais que não estavam em sessões de natação. Em 30 de julho de 1945, aconteceu uma das maiores tragédias da história naval dos Estados Unidos. O USS Indianápolis foi atingido por torpedos de um submarino japonês. O enorme navio começou a afundar, junto com 200 de seus tripulantes. Os restantes 900 ou algo assim ficaram à deriva no meio do oceano por quatro dias. Enquanto muitos desses marinheiros perderam a vida desidratados e de hipotermia, outros foram deixados nas mãos ou mandíbulas de tubarões famintos. Os marinheiros sobreviventes tiveram que sucumbir à experiência horrível de ver barbatanas de tubarão ao seu redor, ouvindo os gritos arrepiantes de seus colegas e vendo botes de vida ensanguentados e vazios retornando à superfície do oceano. Até hoje, o número exato de marinheiros dos Estados Unidos que foram devorados por tubarões é desconhecido, estimando-se entre 20 a 150 marinheiros. O incidente do USS Indianápolis é frequentemente chamado de maior ataque de tubarão já registrado. A tradição naval remonta à Marinha Real Britânica do século XIX, conhecida na época como Todos para o Banho. A tradição era mais uma ordem para os marinheiros se manterem limpos e manterem uma boa higiene. A água doce era um bem valioso e, ao mesmo tempo, era considerada um prêmio ou luxo para os marinheiros serem higiênicos. Capitães ordenavam que as âncoras de seus navios fossem jogadas ao oceano e os membros da tripulação eram instruídos a pular do lado da embarcação e se lavar. Empregar um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos é uma missão altamente perigosa. O próprio navio é um ambiente de trabalho tremendamente arriscado. Existem inúmeras precauções básicas de segurança que os marinheiros devem seguir a bordo desses navios de guerra para evitar ferimentos. Houve várias sessões de natação em diversos navios da Marinha dos Estados Unidos como destroyers, cruzadores de batalha, navios de assalto anfíbio, submarinos e porta-aviões para citar alguns. Enquanto saltam no oceano, o mundo se transforma em uma piscina particular para esses marinheiros. Geralmente, as sessões de natação ocorrem em águas internacionais quentes. Todos precisam de uma pausa. É por isso que geralmente são incluídas pausas em nossas agendas de trabalho diárias e férias em nossas rotinas anuais de trabalho. Uma sessão de natação é um tempo livre para os marinheiros navais. É uma ótima maneira para eles relaxarem e aproveitarem a abundância de água sobre a qual seu navio flutua. Desde o dia em que os marinheiros se despedem de seus entes queridos e partem em uma jornada pelos mares altos, eles precisam se adaptar a um novo estilo de vida. Os marinheiros seguem uma rotina rigorosa que inclui procedimentos, sessões de treinamento, exercícios e muitos outros a bordo dos navios em que estão destacados. Essa rotina rigorosa muitas vezes deixa os marinheiros exaustos após um dia de trabalho duro, e eles têm que fazer isso por meses. Para elevar a moral de seus marinheiros, a Marinha dos Estados Unidos iniciou uma tradição que se tornou uma das mais desejadas de todos os tempos. Não é surpreendente que a Marinha dos Estados Unidos tenha algumas atividades tradicionais de rotina. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo se você gostou. Obrigado por ficar conosco até o final. Até a próxima! Tchau!